Pois é, então iniciamos nesse momento esse encontro de formação com o tema Atribuições e Competências da e do Assistente Social na Educação Básica. Quem vai falar conosco hoje é o professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, assistente social, formado pelo UERJ, professor associado da Faculdade de Serviço Social da UERJ, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense, tem pós-doutorado em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro efetivo do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, ambos na UERJ. coordena o Núcleo de Sistematização de Experiências nas Políticas Públicas da Faculdade de Serviço Social da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra ao senhor, professor Ney. Primeiro, boa noite a todas, todos e todes. Eu expresso aqui o meu desejo que estejam bem e que possamos ter um encontro bastante profícuo. Eu sou um homem branco, calvo, para alguns careca, tenho óculos, uma barba também branca, estou com uma blusa preta e ao fundo tem uma estante acoplada aqui a um armário. Queria, assim, inicialmente agradecer o convite, também estender esse agradecimento à Thalita, que fez o contato comigo, parabenizá-las pela iniciativa. A nossa categoria tem tido uma mobilização bastante expressiva na organização de cursos, eventos, seminários para debater o trabalho de assistentes sociais na política de educação em função da aprovação da Lei nº 13.935. e eu me sinto bastante honrado e feliz de poder estar nesse momento dialogando com vocês, talvez muitos de vocês atuando já na política de educação no Estado de Minas Gerais ou em muitos de seus municípios, mas espero também que, ao longo da nossa conversa, eu possa compreender melhor também as particularidades dessa inserção de vocês aí no Estado de Minas Gerais. Essa formação no âmbito da educação permanente, que é uma marca importante da organização e mobilização da nossa categoria, ela tem se realizado em vários estados brasileiros. Esse já é o quarto evento que eu participo, tive a oportunidade de acompanhar também a formação em outros estados. e me foi dada aqui a incumbência de tratar da temática atribuições e competências da e do assistente social na educação básica. A partir da seguinte emenda, que nesse momento eu leio para vocês, as atribuições e competências profissionais da e do assistente social na contemporaneidade e o trabalho na educação básica, as defesas das prerrogativas profissionais na educação, saberes e competências necessárias para o exercício profissional, de forma que a ou assistente social compreenda e se reconheça no campo da educação básica, requisições e demandas indevidas na educação, como enfrentá-las. Eu organizei aqui a minha exposição em quatro momentos para dar conta dessa emenda. Inicialmente, eu vou tratar as atribuições e competências, pensando o que temos de particular no exercício dessas competências e atribuições no âmbito da educação básica e por que assistentes sociais são hoje acionados para atuar na política de educação. No segundo momento, tratar das prerrogativas profissionais, em seguida, dos saberes e competências e finalizar com o item referente às requisições indevidas, que é uma marca, infelizmente, da nossa atuação em vários espaços e não seria diferente também no âmbito da política de educação. Bem, nós compomos uma profissão que tem uma particularidade importante, que é o fato de termos uma formação generalista. O que isso significa? Ao nos formarmos assistentes sociais, nós estamos aptos, do ponto de vista legal, de conteúdo, para desenvolver o nosso trabalho em diferentes espaços socio-ocupacionais. Nós podemos realizá-lo na esfera pública, no campo das políticas sociais, sociais, nós podemos atuar junto aos movimentos sociais, na esfera privada, seja ela filantrópica ou empresarial. Nós temos um campo de atuação bastante diverso. E, além da natureza socio-jurídica desses espaços, nós temos também uma condição de atuação determinada pela forma fragmentada com que o Estado, historicamente, enfrenta as expressões da questão social. Então, nesse sentido, nós podemos atuar tanto na esfera pública como privada, junto aos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, no âmbito da saúde, da educação, da assistência, junto à população idosa, população infantil, as jovens. Então, nós temos uma particularidade, que é o fato de termos um campo de atuação e espaços socio-ocupacionais para o exercício do nosso trabalho bastante diversificado e até, a certo modo, vamos dizer assim, ilimitado. Porque, na medida que o Estado organiza uma nova política, propõe um novo recorte no enfrentamento das expressões da questão social, esse campo pode vir a se constituir num novo espaço de atuação. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos o pleno domínio desses diferentes espaços no âmbito da graduação. Isso seria impossível, e não temos nenhuma expectativa ou exigência de termos uma formação especializada no âmbito da graduação. Então, por isso que eu ressalto inicialmente essa dimensão constitutiva do nosso trabalho, que é o fato de termos uma formação generalista que nos permite atuar em diferentes espaços socio-ocupacionais. Muito em função dessa característica, muitos desafios são colocados para o exercício profissional exatamente em razão da exigência que nós temos no ingresso no mundo laboral para exercer o conjunto de atribuições e competências que estão previstas na nossa lei de regulamentação da profissão em espaços que nos exigem um conhecimento da sua dinâmica, do seu funcionamento, uma aproximação de determinadas políticas sociais setoriais que não necessariamente estiveram presentes no processo de formação profissional. Então, isso é um desafio posto para todo e toda assistente social quando se forma. Então, é fundamental que nós tenhamos consciência de que não há necessidade dessa especialização, desse domínio pleno no âmbito da graduação e que o exercício profissional sempre irá nos colocar, sobretudo na medida que transitamos de um espaço para outro, de uma política para outra, um processo de aproximação, de investigação, de estudo, de conhecimento das particularidades de cada política ou da política com a qual a gente atua e daquelas que têm uma proximidade maior dentro de uma perspectiva de um trabalho intersetorial. Tradicionalmente, a nossa atuação se constituiu no âmbito das instituições do judiciário, na política de saúde, no campo da previdência, da assistência social e da educação também não foi diferente, mas ela não teve a mesma institucionalidade, o mesmo reconhecimento, visibilidade e amplitude. Por isso, iniciativas como essa são importantes para a gente compreender o que significa a nossa atuação na política de educação. Então, eu vou dialogar com vocês pensando no conhecimento que precisamos adquirir, ter um certo domínio, mas reafirmando que nós estamos aptos ao exercício profissional em qualquer espaço pela formação generalista que temos e que nos possibilita aprender os elementos da realidade, compreender no cotidiano as manifestações da questão social, como que o Estado, na sua relação com a sociedade, enfrenta essas expressões da questão social pela mediação das políticas públicas, como que elas se estruturam, se organizam nos diferentes entes governamentais, no governo federal, no estadual e na esfera municipal, e quais são as suas formas, vamos dizer assim, de objetivação dos direitos que elas visam assegurar através de programas, através de projetos, a partir de atividades ou benefícios e auxílios, dependendo da natureza da política. Temos o domínio da nossa capacidade teleológica de projetar, de planejar, de elaborar projetos, de avaliarmos a nossa ação, produzirmos conhecimento a partir da nossa própria experiência profissional, conhecermos as condições de vida e de trabalho da população com a qual nós atuamos e atuar de forma articulada junto aos sujeitos coletivos, junto aos movimentos sociais, buscando uma integração com outros serviços que permitem, vamos dizer assim, aprender e enfrentar numa perspectiva de totalidade as condições de vulnerabilidade, de dificuldade de acesso às políticas por parte da população. Então, todos esses elementos aqui apresentados, eles compõem aquele núcleo formativo que nos dão a condição de ingresso, inserção, contratação em diferentes espaços socio-ocupacionais. o que nos interessa é como valorizarmos esses elementos presentes na formação frente às características, à particularidade com que está organizada a política pública na qual a gente se insere. E aqui nós estamos tratando especificamente da política de educação com o recorte mais destacado na educação básica. Então, eu quis ressaltar essa compreensão que não é minha, não é exclusiva do professor May, mas é uma compreensão construída historicamente sobre o significado da profissão e o lugar que ela ocupa no âmbito das instituições implementadoras, planejadoras de políticas sociais ou que se relacionam com ela mediados por instituições que também estão na esfera privada. Bem, então, nesse sentido, acho que cabe aqui uma primeira reflexão sobre o que justifica a presença de assistentes sociais na política de educação e, particularmente, o que tem demandado mais recentemente uma ampliação dessa inserção, sobretudo em determinados níveis e modalidades da política de educação, onde a presença de assistentes sociais ainda não se deu de forma, vamos dizer assim, mais reconhecida sócio-institucionalmente e também do ponto de vista legal. bem, nós primeiro precisamos reconhecer que o direito à educação, embora reconhecido constitucionalmente, ele, do ponto de vista histórico, ele não se efetivou até hoje. Nós tivemos, ao longo dos anos 90, um processo bastante significativo, expressivo, de universalização das matrículas na educação básica, sobretudo inicialmente no ensino fundamental, mas que não se deu na mesma velocidade e proporção em relação à educação infantil e em relação ao ensino médio, que compõe a educação básica. Então, nós estamos falando do direito à educação que está previsto constitucionalmente, mas que, em momento nenhum da nossa história, foi efetivado como um direito constitutivo da nossa cidadania. O Brasil não experienciou um tipo de revolução burguesa clássica que tivesse permitido, possibilitado o acesso da maior parte da população àqueles chamados direitos de cidadania, dentre os quais a educação. Então, o direito à educação ainda é um elemento constitutivo de uma agenda política, de uma agenda de luta, que nós temos no horizonte tanto da nossa categoria profissional, como também vários movimentos sociais e organizações de trabalhadores da própria educação. Então, é exatamente essa ausência de universalidade desse direito que, de certo modo, justifica historicamente a presença de assistentes sociais, na medida que várias políticas públicas, dentre as quais a de educação, ela só consegue ter como horizonte a universalização do acesso mediado por um traço assistencial que é, que atravessa todas as políticas sociais no Brasil, a da saúde, a da habitação. Então, nós temos uma marca interessante, é o fato de que o acesso ao direito à educação precisa de um conjunto de ações assistenciais. Eu não estou falando da política de assistência, mas de um traço assistencial que existe historicamente na política de educação e que nunca foi, do ponto de vista do ensino fundamental e em determinados níveis que compõem a educação básica, nunca foi ocupado centralmente por assistentes sociais. Aqui a gente pode falar de ações assistenciais como caixas estudantis, como programas de merenda escolar, de transporte escolar, que visam exatamente garantir que a população, sobretudo, mais empobrecida, ou que vive na periferia, ou mesmo no campo, pudesse acessar a educação. Então, quanto mais se diversificam essas ações assistenciais e ganham uma certa institucionalidade, isso justifica a contratação de assistentes sociais para operar nesse tensionamento entre universalidade e focalização das próprias estratégias de ampliação do acesso. No campo da educação básica, diferentemente da educação superior, da educação profissional e tecnológica, onde se constituiu, por exemplo, um programa nacional de assistência estudantil, esse traço assistencial combina elementos que são próprios da política de educação em associação com outras políticas públicas, em particular as políticas voltadas para a infância, para a juventude, a própria política de assistência social. Então, a constituição do estatuto da criança e adolescente, as estratégias de enfrentamento do trabalho infantil, a criação dos programas de transferência de renda foram elementos impulsionadores dessa dimensão assistencial que colocou, no primeiro momento, os assintos sociais próximos à educação e, depois, como um profissional necessário dentro de uma divisão social e técnica que, hoje, a política de educação consegue desenhar com maior nitidez em diferentes níveis e modalidades e se apresenta agora no campo da educação básica com a aprovação da Lei 13.935. Então, quando nós pensamos a inserção de assistentes sociais na política de educação e as suas atribuições e competências, nós temos que compreender que essa inserção ela se deu historicamente de forma desigual em relação aos diferentes níveis e modalidades, que ela depende da forma como está estruturada a política de educação, ou melhor, o sistema de educação na relação entre os seus entes, o ente governamental federal, estadual e municipal, só para dar um exemplo, que a própria educação básica é de responsabilidade de municípios e do Estado, a institucionalidade alcançada por essas ações assistenciais, nós não temos, por exemplo, no campo da educação básica, programas de assistência estudantil, a principal interface que garante o acesso é a mediação das políticas de assistência da infância e da juventude, a localização talvez de projetos, atividades e ações que dependem muito do poder público municipal, isso varia, isso também não tem uma prerrogativa legal já instituída, e uma dependência muito grande de programas governamentais ou iniciativas de organismos internacionais voltados para a temática da infância, voltadas para a questão do enfrentamento da violência, então, hoje nós temos uma série de requisições para a contratação de assistentes sociais, para a realização, por exemplo, de atividades de busca ativa em função da dificuldade de retorno de parcela dos estudantes em função do contexto bastante ampliado do ponto de vista temporal da pandemia de COVID-19, então, nós tivemos uma evasão, um absenteísmo muito grande que precisa e está sendo enfrentado por ações governamentais, mas também por iniciativas de organismos internacionais. Então, as nossas ações profissionais, as formas de atendimento individuais, pais, trabalho com família, as atividades relativas à articulação com a rede de forma intersetorial, a realização de atividades reflexivas, de orientação, tudo aquilo que compõe o conjunto das nossas competências e atribuições profissionais são mediatizados hoje por grandes estratégias de enfrentamento à pobreza, então, a educação no Brasil tem essa associação histórica, ela não é nova, ela vem desde do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, a partir de estratégias exatamente do Banco Mundial, ações que estão sempre dirigidas para ampliar o acesso e garantir a permanência, algumas delas sobre a rubrica de práticas inclusivas ou de inclusão social, a garantia de ações que, articulado com o trabalho de professores, docentes, supervisores, pedagogos, orientadores educacionais, também favoreçam o alcance do que se chama de êxito ao longo do processo formativo, dando a ideia de que a conclusão de ciclos ou do próprio ensino fundamental na sua totalidade ou do próprio ensino médio representariam um sucesso que deveria ser cobrado das famílias, de maior envolvimento delas ou do próprio estudante. Então, esse é um conjunto de ações que caracterizam hoje, vamos dizer assim, de um lado a trajetória histórica de uma política pública que não conseguiu universalizar o acesso, por consequência garantir a permanência e êxito e sucesso dos estudantes, responsabiliza famílias e os próprios estudantes pelo seu fracasso escolar e tem aí uma ausência de institucionalidade que permita o desenvolvimento de políticas de Estado ao passo que prevalecem algumas políticas governamentais com diferentes tempos, racionalidades e alcances a depender da cultura de valorização da educação nos estados e municípios e suscetível em larga escala como todas as políticas públicas a proposição e atuação de organismos internacionais. Bem, entrando no segundo aspecto da apresentação sobre as prerrogativas profissionais é importante é importante que reafirmemos aqui a nossa autonomia técnica nós temos uma formação um conteúdo um conjunto de conhecimentos que nos permitem compreender a relação do Estado e da sociedade as expressões da questão social a dinâmica da luta de classes as formas de constituição de várias identidades dos sujeitos sociais uma capacidade propositiva crítica e um acervo técnico instrumentral que em parte não nos é exclusivo mas tem uma particularidade na condução quando é feita por assistentes sociais então esse campo ele nos pertence nós temos constituído como parte da nossa cultura profissional do nosso projeto de formação do nosso projeto de atuação profissional então é fundamental que a despeito das razões que justifiquem o nosso ingresso na política de educação e as inquisições que são feitas por aqueles que nos contratem que a gente tenha essa condição de exercer a nossa autonomia através de projetos de intervenção a partir de um domínio teórico sobre o significado das políticas públicas dos direitos sociais e ao mesmo tempo reconhecendo um campo de atuação que é eminentemente natureza política e pedagógica nós temos as nossas práticas exercidas sobre uma fiscalização dos nossos conselhos que o fazem em defesa da própria sociedade nós temos uma lei de regulamentação um código de ética e uma ação profissional que se sustenta na articulação entre as dimensões ético-política teórico-metodológica e técnico-instrumental então esse campo de domínio ele é fundamental de ser preservado defendido e ser o elemento orientador da nossa ação nas diferentes políticas públicas em particular no nosso caso da política de educação então como nós não nos inserimos numa política em que a nossa inserção no processo de trabalho coletivo é definida do ponto de vista legal do ponto de vista de uma cultura já constituída como tem na saúde na previdência e na assistência muitas vezes nós vivemos tensionamentos no cotidiano profissional entre requisições que são feitas para os assistentes sociais e que são difusas às vezes não são nem indevidas elas são difusas e por outro lado uma dificuldade também que nós precisamos reconhecer de não localizarmos a partir desse acervo dessas prerrogativas o que nós podemos realizar propor e criar nesse espaço socio-ocupacional que é definido em torno das instituições que compõem educação básica como nós não temos a institucionalidade de uma política de assistência estudantil como não temos programas de enfrentamento às vezes a violência em todos os municípios como não temos muitas vezes ações intersetoriais consolidadas e uma integração da escola com um sistema de garantia de direitos muitas das nossas tarefas às vezes se dão no campo propositivo ou seja somos nós que temos que compreender as possibilidades e perspectivas de trabalho que temos na área de educação e isso é um enorme desafio mas ao mesmo tempo tem uma enorme potencialidade talvez distinta do que hoje enfrentamos na política de assistência na política de saúde na previdência onde a processualidade do trabalho se dá de tal forma que cria profundas amarras para o fazer profissional e vai limitando através de tendências de informatização do trabalho de burocratização do trabalho de generalização das atribuições criando uma dificuldade no exercício dessa autonomia dessas dimensões a que eu fiz referência bem então nós não temos uma inserção no campo de educação básica previamente definida há uma sinalização de que a gente vai trabalhar em equipe mas não existe um processo de trabalho que defina um trabalhador coletivo da educação básica ele não está posto também na educação infantil no ensino fundamental e nem no ensino médio embora no ensino médio você já tenha uma tradição um pouco mais consolidada e na educação infantil foi um campo que inicialmente nós atuamos quando boa parte dos equipamentos que hoje compõem a educação infantil ainda pertenciam à política de assistência então isso cria dificuldades cria desafios também quer dizer como que eu vou atuar com professores com supervisores com orientadores pedagógicos em alguns casos com psicólogos com fisioterapeutas com terapeutas ocupacionais na medida que diferentemente da saúde quase todos esses profissionais de estado eles não estão legalmente reconhecidos como profissionais da educação fora aqueles que estão ligados ao exercício do magistério então essa é uma questão importante e tradicionalmente nós temos justificado a nossa inserção a partir daquilo que é geral na formação dos assistentes sociais que é atuarmos junto as expressões da questão social bem isso é verdadeiro isso de fato é um elemento que nos caracteriza mas é muito pouco útil muito pouco útil na hora que a gente tem que conversar com uma família na hora que nós temos que conversar com professores com diretores de escola diretores de creche com o gremio estudantil na medida que essa compreensão que nós construímos ao longo de quatro e cinco anos de um curso de serviço social ela não faz parte do cotidiano desses interlocutores desses sujeitos e muito recorrentemente nós cometemos também um reducionismo que é muito sério na nossa atuação profissional que é tratar a questão social a partir dos problemas singulares que se apresentam na dinâmica da escola e que muitas vezes são problemas que estão muito mais no campo do comportamento no âmbito das situações vamos dizer assim de natureza pedagógica que são interpretadas como questões vamos dizer assim de natureza social entre muitas aspas como se pertencesse ao campo da família da sua desmotivação ou da sua desestruturação ou da sua condição de pobreza então nós temos que ter muito cuidado nessa relação entre a compreensão do nosso terreno de atuação em torno das expressões da questão social com os problemas como são apresentados e filtrados no interior das unidades educacionais ou no campo da gestão educacional e aquilo que de fato vai se constituir no nosso objeto de trabalho naquilo sobre o qual nós vamos nos debruçar para atuar e aí tem sido recorrente na combinação desses elementos atuarmos ou sermos requisitados para atuar sobre questões relacionadas às diferentes expressões e manifestações da violência seja a violência na família a violência simbólica na escola a violência provocada pelo próprio Estado na medida que não assegura direitos problemas relacionados à evasão ao não acesso à dificuldade da permanência questões relacionadas à não conclusão da própria educação escolarizada aquilo que a gente aqui chamou desse binômio êxito fracasso questões relativas a elementos culturais a construção de identidades questões referentes a um momento histórico que nós estamos vivendo no qual as práticas de ódio as práticas de desrespeito de desconsideração da alteridade elas são elementos constitutivos da nossa cultura da nossa sociabilidade então esses são os elementos que se apresentam a forma como se expressam no cotidiano vamos dizer assim o conjunto de situações sobre as quais nós temos que analisar problematizar para definir de fato aquilo que vai se tornar nosso objeto de atuação então assim o que cabe ao assistente social nesses espaços realizar desenvolver primeiro nós nos reconhecermos como um profissional que atua no mundo da cultura quando eu falo no mundo da cultura não é ministério não é secretaria nós atuamos em processos que lidam com a visão de mundo da população mediada por processos educacionais por processos formativos institucionalizados pelo Estado então isso é importante nós nos vermos como profissionais que junto com professores pedagogos com supervisores e psicólogos nós estamos atuando com elementos de natureza cultural que são mediados por questões de gênero ético raciais que estão mediados por questões referentes a essas práticas de ódio a questão da juventude da infância da adolescência e que é importante que a gente se veja atuando nesse campo que a gente está lidando com uma política de educação que ainda não se universalizou e não se constituiu efetivamente enquanto um direito social e um direito subjetivo a gente não pode deixar de ter no horizonte essa compreensão senão a gente vai ter a nossa atuação pautada determinada por requisições que colocam sobre os sujeitos sobre os indivíduos responsabilidades que estão no plano histórico de uma omissão do próprio Estado que é o principal violador dos direitos sociais do nosso país bem que nós pensamos e atuamos numa política educacional que para assegurá-la de fato como um direito ela precisa estar articulada um debate sobre os limites e alcances da cidadania é impossível a gente pensar a educação de jovens de adultos de crianças de adolescentes sem considerarmos que a sua formação o processo de formação humana no qual eles estão emersos dentro das escolas no ensino fundamental na educação infantil e no ensino médio eles estão intimamente relacionados com o uso fruto o acesso ou não dos demais direitos sociais o direito à vida o direito à saúde o direito ao território à cidade então nós não podemos pensar a educação restrita a um processo conteudista essa é uma competência uma área de atuação específica de quem exerce o magistério e mesmo assim não se dissocia dos outros processos então essa compreensão de educação nós temos construída ao longo das lutas educacionais ela não é exclusiva do serviço social mas o serviço social tem uma enorme contribuição a dar a apreensão da realidade vivida pela população em todas as suas dimensões do ponto de vista de como que aquela família ela deixou de estudar como que a educação deixou de ser deixou de fazer parte enquanto um valor central na sociabilidade daquela população o fato de nós trabalharmos muitas vezes com família e sequer interrogarmos até onde os membros daquela família estudaram se eles têm o desejo ou não de voltar a estudar de ter uma formação para além das requisições imediatas do trabalho uma educação que necessite ser pensada do ponto de vista das condições objetivas e subjetivas de vida dos alunos para a gente não ter uma idealização formar um aluno ideal que não é o aluno que de fato chega à escola com a sua bagagem com a sua cultura com seus valores com as suas referências a possibilidade de propormos e atuarmos na constituição de fluxos institucionais e interinstitucionais voltados para o enfrentamento da pobreza voltados para o enfrentamento da violência voltados para a articulação com o sistema de garantia de direitos a possibilidade de realizarmos atendimentos de diferente natureza e não apenas individualizado podemos realizar atividades com o gremio estudantil com as famílias com o corpo docente com a comunidade com os sujeitos coletivos trazermos os movimentos sociais também como referência para o processo de formação e gestão da política de educação a possibilidade e a necessidade de atuarmos com projetos de intervenção isso é fundamental para o exercício da nossa autonomia ou seja nós temos que dizer o que fazemos não simplesmente ficarmos dizendo para aquilo que nos pedem que aquilo não é nossa atribuição nem nossa competência nos apropriarmos e atuarmos de um debate sobre o fundo público sobre o Fundeb sobre a forma de financiamento das políticas educacionais nós estamos vivendo aí uma situação desastrosa no país não termos previsão orçamentária para a merenda escolar reconhecermos a natureza e a particularidade da nossa ação política pedagógica esse termo é muito caro muito conflituoso dentro da escola porque gera confusão parece que a gente está querendo atuar no lugar do pedagogo e não é isso mas nós temos uma atuação política pedagógica que reforça projetos educacionais concepções de homem visões de mundo a atuação junto às famílias mas não é simplesmente no sentido de mobilizar a família na perspectiva da sua responsabilização pelas situações de fracasso de negligência de abandono de insucesso mas pensar a família também como um sujeito político que é reconhecido em quase todas as legislações do campo educacional ela é um componente importante na proposição e efetivação de uma gestão democrática no âmbito da escola e a nossa atuação junto aos diferentes sujeitos políticos sociais que atuam também no campo da militância da organização no campo da educação sindicatos de professores fóruns de debate espaços nos grupos de estudo nos conselhos de classe que nos permitam também vamos dizer assim contribuir com aquilo que constitui nosso campo de autonomia técnica com nosso saber com nosso conhecimento para a efetivação de um determinado processo formativo e que assegure que esse processo formativo ele se articule com as lutas sociais na afirmação e ampliação dos direitos sociais entrando no terceiro ponto eu já estou aqui ciente um pouquinho do meu tempo vai dar para concluir tudo acerca dos saberes e competências né bem primeiro nós temos uma vasta né e reconhecida né qualificação teórica intelectual né no âmbito do serviço social sobre o debate das políticas públicas sobre a dinâmica das classes do mundo do trabalho né do estado como eu já disse né e isso precisa ser traduzido na nossa capacidade de compreender né as experiências cotidianas vivenciadas na escola na sua relação com os projetos em disputa na sociedade né com as mudanças no mundo do trabalho com as requisições que às vezes chegam de forma muito simplificadas e reduzidas dentro da escola né com projetos voltados para empregabilidade com projetos voltados para né o fortalecimento de uma autonomia individual muito abstrata né processos né de valorização da meritocracia então tudo isso precisa ser confrontado né buscando aliados reconhecendo outros sujeitos nos espaços formativos que também compartilham em parte ou integralmente dessas concepções que nós trazemos da nossa formação profissional em torno da educação em torno da dimensão de classe e do trabalho tá é a nossa competência também né os nossos saberes em relação a relação entre políticas sociais direitos sociais né e a cidadania isso é fundamental no nosso trabalho né porque nós realizamos isso não de forma vamos dizer assim comparativamente melhor do que os professores mas nós fazemos isso com uma perspectiva de totalidade que às vezes a inserção específica que eles têm né na dinâmica né das práticas pedagógicas né cerceiam isso não por uma incompetência não por uma dimensão individual mas como parte de um processo de formação em larga escala que nós temos nas políticas de formação de professores né que muitas vezes enfatiza essa dimensão conteudista em detrimento de um processo né de formação humana mais ampla né então nós precisamos também compartilhar e aprender com eles também aspectos né que se traduz às vezes né na forma como o conteúdo é dado como ele é absorvido nas dificuldades identificadas no cotidiano por isso a importância de a gente também acompanhar e atuar junto aos conselhos de classe tá a nossa capacidade de conhecer caracterizar a população entendendo elementos das suas condições de vida de trabalho né da própria né trajetória educacional da sua família que muitas vezes é desconhecida pela escola também tá precisamos aprofundar e aí sim né investir no conhecimento melhor da dinâmica e funcionamento da educação básica né da rede educacional do seu território né compreender né os limites e as possibilidades né da escola vir a integrar uma rede intersetorial isso é um enorme desafio não é um desafio exclusivo de assistentes sociais mas é importante que os assistentes sociais tenham né uma certa compreensão de como que eles podem contribuir nessa direção né na medida que a escola não é uma instituição isolada da sociedade né ela precisa se articular com a saúde com a saúde mental sobretudo nos dias de hoje ela precisa estar integrada né com o campo da assistência social ela precisa integrada com as políticas voltadas né para habitação para o saneamento né entendendo que o processo de formação ele articula né uma dimensão que é de conteúdos específicos mas com um elemento também que é a formação né do cidadão né e temos também uma capacidade propositiva né de elaborarmos conhecimento né a partir da nossa ação profissional sobre a realidade né enfrentada vivida pela população por exemplo nesse contexto de realização das buscas ativas né de retomada de contato com as famílias né de identificação de fragilidades né condições de vulnerabilidade de risco enfrentadas pela família nós produzirmos por exemplo né notas técnicas né relatórios pareceres que possam ser debatidos com o ministério público com o sistema de garantia de direitos né com as secretarias de educação com espaços né dentro do território que potencializem né as suas ações a partir de um conhecimento do assistente social tem desse lugar né que ele ocupa né a partir das instituições educacionais tá e por último né aí no meu cálculo que não tem dez minutinhos mas tá por conta né das requisições indevidas né no caso da política de educação essas requisições indevidas como eu falei lá no início da apresentação elas estão no campo mais da imprecisão né dos elementos difusos né não há ali como na saúde uma requisição por exemplo a comunicação de óbito né pra desenvolvimento de práticas né de aferição de pressão arterial né não tem essas dimensões que às vezes aparecem em outros espaços socioocupacionais tá mas né nós lidamos com requisições advindas às vezes da esfera governamental das secretarias dos próprios diretores ou do poder judiciário que tendem que tendem né a uma assistencialização do nosso trabalho na educação acho que isso é um risco né que nós temos identificado né como se a nossa atuação na política de educação fosse uma extensão da política de assistência dentro da escola e aí o vocabulário termos né que nós utilizamos os recursos né podem levar a uma a um reconhecimento muito muito ruim de que não há necessidade dos assistentes sociais estarem na escola ou na política de educação que bastaria uma melhor articulação com a política de assistência tá as tendências ou a judicialização ou também a sobreposição da lógica processual da esfera do judiciário dentro da esfera educacional isso é um fenômeno que a gente vê na saúde a gente vê na assistência e também começa a se fazer presente na educação tá o acionamento de assistentes sociais né em situações vamos dizer assim imprevisíveis né ou que envolva algum tipo de de catástrofe algum tipo de situação né que não própria ou pertinente ao processo né é formativo né então muitas vezes uma situação de violência uma situação é ligada né a briga né de de né no território né ou mesmo né situações referentes à utilização do espaço da escola por outras né por demandas né de outras secretarias né de outras ações governamentais né muitas vezes pegam diretores da escola pegam né gestores da política educacional de surpresa e a primeira né coisa que ele pensa é né o difuso né não é o pedagógico o difuso então vai para o social vai para o assistente social né e muitas vezes né essas requisições elas podem ter né no médio e longo prazo uma perspectiva de construção de interfaces com outros setores de aproveitamento até de algum tipo de atuação profissional mas geralmente são questões né que reiteram dentro da nossa cultura profissional aquele elemento de eu não sei o que o assistente social faz então eu posso pedir para ele qualquer coisa né então essa dimensão né das solicitações difusas elas estiveram muito presente nesse contexto de pandemia né de assistentes sociais terem que fazer ligações para a família terem que fazer um acionamento né de enfrentamento ou de expectativa de enfrentamento das causas né do afastamento do não retorno para a escola quando isso necessita de uma intervenção governamental de condições objetivas né em torno de reformas da escola né de garantias de programas de transporte né de programas de transferência de renda né e nada disso aparece no horizonte dos gestores e se coloca sobre a responsabilidade de assistentes sociais né atuar num campo em que ele não vai ter como operar ele não tem como dar respostas porque são questões de natureza né um pouco mais complexa e que necessita sim da articulação da escola com outros setores governamentais precisa sim do conhecimento produzido por assistentes sociais sobre essas realidades sobre as necessidades da população mas não é ele que vai ter que convencer né uma família uma mãe a que o filho retorne sem que ele tenha ali condições né como ocorreu na pandemia de preservar a sua saúde sua integridade né ou mesmo ali as condições precárias de trabalho e sobrevivência tá 10 minutos professor já estou concluindo né então posto esse esse quadro o que que assim eu gostaria de destacar como né assim sugestão para né se pensar o trabalho do assistente social né no campo da educação básica primeiro que os assistentes sociais atuem com o projeto independente dele ser solicitado ou não independente de uma estrutura de trabalho previamente organizado ou não né é fundamental que os assistentes sociais reflitam sobre o seu campo de atuação nas escolas ou espaços de gestão né nas unidades de educação infantil ou do ensino fundamental ou do ensino médio mas a partir de um projeto que seja né da equipe de assistentes sociais ou que seja né do profissional se ele atuar sozinho tá a necessidade de conhecer a política de educação né do ponto de vista dos seus regulamentos das suas normas das suas legislações dos seus conteúdos né do ponto de vista do debate acumulado na área de educação sobre a própria política né temos vários intelectuais com os quais nós nos relacionamos né temos uma aproximação no serviço social que nos permite uma apropriação até rápida né desse conteúdo desse acúmulo das críticas que fazem a própria política né a necessidade da sistematização da própria experiência né de ter né a condição de fazer registros relatórios mas que também possam ser refletidos né e serem sistematizados a ponto de né virar um conhecimento produzido né por assistentes sociais que fortaleçam as lutas no campo educacional e fortaleçam né determinadas práticas interior né das unidades educacionais tá a a urgência e necessidade né também de avaliarmos nosso trabalho né socializarmos o que nós estamos fazendo né para que dê visibilidade né ao que os assistentes sociais têm condições de realizar nesses espaços tá é a participação nas comissões né temáticas do CREI sobretudo as comissões a comissão de educação aqui em tela né a necessidade de desenvolvimento de projetos né e processos de educação permanente como esse né isso é fundamental né a interlocução né dos profissionais que atuam com aqueles que estão estudando né e quanto mais esse processo ele for abrangendo também outros interlocutores do campo educacional psicólogos pedagogos supervisores é importante que isso se dê também de forma interdisciplinar né e a participação nos espaços de controle social da educação conselhos municipais conselhos de escola comunidade conselhos de classe atuação junto ao grêmio estudantil atuação junto ao sindicato de professores ou se tiver um sindicato de trabalhadores da educação os assistentes sociais também que se filiarem e participarem né então esses são os elementos que eu queria compartilhar com vocês tá eles estão vamos dizer assim de certa forma sistematizados né nas referências bibliográficas né que a Palita me pediu para passar para vocês tá eu vou deixar aqui no chat o meu o meu e-mail também caso alguém né não tenha condições de participar nesse momento né formulando uma pergunta depois tem alguma curiosidade queira fazer contato comigo tá eu tô disponível eu tô tchau 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 Abertura